E olha só que notícia boa. O operário Eduardo Leite, de 24 anos, atingido por um vergalhão, recebeu alta hoje do Hospital Miguel Couto, na Gávea. Ele saiu andando, e vejam só, sem nenhuma sequela. Na saída, Eduardo abriu um sorriso e até fez pose para as câmeras. Funcionários pararam para ver a alta do paciente. Afinal, era difícil de acreditar que ele iria sobreviver. Há 15 dias, Eduardo trabalhava em uma obra na zona sul do Rio, quando um vergalhão de dois metros de comprimento caiu do quinto andar, atravessou o capacete e perfurou o cérebro dele. A barra de ferro entrou pelo lado direito da cabeça e saiu na região entre os olhos. O operário teve sorte. Por um centímetro, a visão não foi afetada. E a área atingida não vai deixar nenhuma sequela. Eduardo deve voltar ao hospital daqui a duas semanas para uma nova avaliação. A própria equipe médica, acostumada a lidar com todo tipo de caso, não teve dúvidas em classificar a recuperação do operário. Eu vi muita coisa aqui nesse hospital, muita coisa. Mas alguns traumas penetrantes do cérebro, né? Mas igual a esse não. Esse é o primeiro que sai tão bem. Foi um milagre, realmente. A mãe só queria saber de uma coisa. Levar logo o filho para casa e recomeçar a vida. Graças a Deus ele está aí de volta, né? A recuperação dele surpreendeu a senhora? Aham, surpreendeu. Como é ir embora 15 dias depois? Ai, é uma felicidade. Muita emoção. Muita, muita emoção mesmo. Tchau. Tchau. Muita emoção. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto